Bom dia pessoal, Alisson Lorento, dia de turismo, aqui na antiga estação ferroviária, na cidade de Vassoura, Rio de Janeiro. E tá tendo a apresentação aqui pessoal, da escola de samba da Mangueira, alguns componentes aqui, o pessoal que fazia no bagulho do pente aqui. Dá uma olhadinha pessoal. Dá uma olhadinha pessoal. Dá uma olhadinha pessoal. Dá uma olhadinha pessoal. Alegria! Um, dois, três, vai! Vamos, meninos! Vamos, meninos! Vamos, meninos! Vamos, meninos! Vamos, meninos! Vamos, meninos!